Fala, galerinha do YouTube! E aí, galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Pois é, né, galera? Trazendo pra vocês hoje aqui um criptoativo que realmente ele vem aí sendo notícia no mundo inteiro, tá? Esse criptoativo, algumas pessoas ficam meio desconfiadas por terem entrado em um período que logo depois elas ficaram aí em um período de prejuízo também, né? Mas com certeza ali é um dos criptoativos que mais tem soluções, né, para o mercado e realmente quando você fala desse criptoativo não tem como os haters falarem cadê o caso de uso. Eles podem falar que ela é meio lenta, né? Falando isso acho que vocês já vão até saber qual é. Ela sempre tem uma cobrança em relação a queimar tokens, mas com certeza é um dos criptoativos que mais despontam aí no mercado. Estou falando pra vocês aí nada mais nada menos do que Cardano, que hoje está em uma alta de 2,3% na hora que eu faço esse vídeo, sendo cotada 0,63 centavos de dólar. Mas hoje eu vou fazer meio diferente com vocês. Eu trouxe pra vocês aqui um resumo para que vocês entendam o porquê Cardano pode ser uma boa opção aí para o futuro, né, dos criptoativos. E o porquê aí, né, Cardano, na verdade, é uma blockchain diferenciada. Vou começar aqui pra vocês, pra que vocês entendam de uma vez por todas, né, porquê Cardano é tão falado e porquê muitas pessoas acreditam, né, em uma explosão do tokenhado aí da rede Cardano em um futuro. Olha só, galera, o que é Cardano? Cardano, gente, é uma plataforma que tem o objetivo de executar diversos aplicativos financeiros descentralizados que possam facilitar processos e ações financeiras para empresas, governos ou pessoas físicas. Então você vê ele aí trabalhando em três pontas, né, para as empresas, né, empresas privadas, governos e pessoas físicas. Então isso aí traz um diferencial, uma vez que ele aborda ali diversos segmentos aí da nossa sociedade. Quais são os diferenciais aí de Cardano? São desempenhadas pela tecnologia da Cardano funções para proporcionar transações rápidas e seguras e a leitura e execução de contratos inteligentes, smart contracts. Lembra, gente, que falamos muito a respeito dos smart contracts no ano passado, né, de que projetos ali que envolvessem, né, smart contracts teriam ali uma boa possibilidade, né, porque temos que falar possibilidade, porque não pode dar certeza, mas sabíamos que esse tipo de projeto teria, sim, uma possibilidade gigantesca e enorme aí de trazer crescimento. Então o Cardano possui, gente, um grande diferencial em sua construção, pois foi toda desenvolvida por meio de uma metodologia científica, né, e existem ali diversos engenheiros, desenvolvedores e cientistas especializados que trabalham em conjunto em seu desenvolvimento desde o início. Então você vê aí que Cardano, ela tem uma seriedade, ela realmente tem ali um fator científico, ela tem todo um estudo para poder oferecer as soluções, né, e trazer um caso de uso realmente amplo e robusto aí desse sistema. E uma coisa que muita gente não sabe, né, um, digamos ali, um, um, uma pessoa que assiste o canal ali, né, um inscrito me perguntou, então eu vou trazer isso aqui também para que vocês fiquem cientes. Qual a ligação ali que a Cardano tem com o Ethereum? O criador da plataforma Cardano, que também teve co-participação na criação da Ethereum, Charles Hongson, né, iniciou o desenvolvimento do projeto em 2015. A intenção de Hongson era reunir as melhores características e aplicabilidade das demais altcoins e do próprio Bitcoin, ainda visando explorar as oportunidades de sanar problemas e oferecer soluções para questões que ainda não foram tocadas nesses outros projetos de blockchain. Então você vê ali Cardano vindo também ali com a essência, né, do núcleo do Ethereum, onde ele conseguiu observar alguns pontos que ele achava importante ele ter algum tipo de melhoria, não só da rede Ethereum, né, mas também do Bitcoin e das altcoins, e foi isso ali que ele buscou trazer, né, e trouxe ali na verdade para Cardano, né, para a rede Cardano. Em relação à funcionalidade ali da rede Cardano, ela vem aí para solucionar problemas que outras altcoins e até, né, do próprio bitcoins não entregam, oferecendo ferramentas ideais para o mercado financeiro como um todo. Então, gente, a gama ali, né, de ferramentas que Cardano tem faz com que Cardano seja um dos projetos ali mais observados aí para o futuro por conta ali, né, da sua capacidade de trazer soluções para o mercado. E quais são os principais objetivos de Cardano? Ela ofereceu uma rede que integra serviços de pagamentos, leitura e execução de contratos inteligentes, especialmente voltados a instituições financeiras e bancos. Podemos dizer também que faz parte do objetivo da rede funcionar como uma forma de pagamentos alternativa. Alternativa, gente, pagamentos alternativos. Prestem atenção nisso, tá? Você transformar a ADA ali em uma moeda global para pessoas ou instituições com dificuldade de acesso a serviços bancários, né? E quais são as soluções oferecidas? Solucionar ali alguns problemas, né, que a comunidade cripto já vinha percebendo, conforme falei para vocês antes. Sobretudo a interoperabilidade, né, e a escalabilidade, a sustentabilidade e as vantagens aí da Cardano são o seguinte, blockchain camadas, descentralizada, autoadaptabilidade, nova geração de criptomoedas e facilidade ali no acesso a serviços financeiros, né? Velocidade nas transações, segurança, estabilidade. Então, isso transforma a Cardano em uma das gigantes ali do mercado. Vamos voltar aqui, né, para a nossa tela para que vocês vejam ali. É o seguinte, gente, Cardano, ela vem tendo uma adoção muito grande por diversos projetos, né? Você vê ali que Cardano teve, né, tempos agora atrás, pouco mais de um mês atrás ali, um mês, dois meses, 400 novos projetos, né, e 100 mil novas carteiras chegando em apenas um mês ali para a rede Cardano. Projetos e carteiras, né, pessoas que investem em outros criptoativos, né, em outros projetos estão passando ali amplamente para dentro da rede Cardano. Isso ali você pode confirmar, né, em relação às carteiras, quando você acessa aqui também o BSC Scan, você pode ver ali o crescimento de Cardano, né, o crescimento ali exponencial que ela teve ali até o dia 7 de junho. Então, Cardano vem crescendo, vem se tornando robusta e isso ali pode ser realmente uma das melhores oportunidades que você vai ter aí para o futuro. E olha só, gente, a Cardano, ela vem focada também, né, em, digamos assim, na energia limpa, né, ela vem querendo agradar, né, esse tipo de público, né, então realmente é um criptoativo que está trabalhando em todas as pontas. Você tem ela aí como proof of stake, né, você tem Cardano ali como realmente sendo uma gigante prestes a explodir. Mas uma coisa que você deve tomar cuidado é o seguinte, olha só. Sabemos que Cardano, deixa eu aqui aumentar para vocês, né, enfrentou ali o seu topo, o seu fundo desse ciclo em 12 de maio ali, quando teve uma ajuda, né, do colapso ali da Terra Luna. E depois disso ela veio tentando se recuperar, fez uma lateralização e encontrou ali novamente um fundo em 28 de maio, né, onde você viu que ela foi fazer a casa de 0,44 centavos. E de lá para cá, a Cardano pegou uma retomada ali, né, uma reta de crescimento. Então o que que acontece? Nesse curto período, ela já deu ali uma boa valorização, né, você viu que ela conseguiu trazer ali um ganho de capital mesmo em momentos difíceis, e isso ali chamou a atenção ali de muita gente. Então o que que acontece, gente? Vocês devem observar, tá, que nos últimos 30 dias, Cardano se recuperou, conforme que falo aqui para vocês, né, trazendo ali, né, a possibilidade para muitas pessoas, né, de observar o crescimento dessa cripto e também ter acesso ali ao projeto que Cardano oferece. Olha, esse aqui é o gráfico aqui dos últimos 30 dias, tá, para que vocês possam observar. Mesmo nessa decadência ali, nessa queda das criptomoedas, Cardano vem se recuperando. Agora também não podemos levar a fé e fogo, achar que ela vai sair agora de 0,64 centavos, bater um dólar, dois dólares, por enquanto ali que o mercado cripto, né, está nessa dificuldade. Vou observando aqui, tá, nos nossos indicadores, vocês podem ver aqui que nossos indicadores mostram que nesse momento ali, Cardano fazendo um topo desse curto período, né, ela provavelmente faz uma correção para depois continuar subindo novamente. Mas isso ali tudo vai depender também do nosso querido amigo Bitcoin. Então, mercado de dificuldade, mas esses criptoativos que vocês estão vendo hoje muito descontado, como Cardano, como o próprio BNB, como a rede Ethereum, né, tem ali a possibilidade de apresentar, valorizar ações muito fortes, né, ali no próximo ciclo de alta do Bitcoin. Então, é questão de ficar de olho. E quando você tem ali, né, ideias, né, que podem ter sido tiradas ali, né, do criador ali da Ethereum, né, do qual criador, vamos colocar assim, né, Vitalik e Buterin, você tem uma chance, né, de ter um projeto que realmente venha bater de frente com o Ethereum para superar tanto o Ethereum quanto o Bitcoin, pois todos esses estão em uma corrida, né, para ver quem vai segurar a ponta ali, né, ficar no primeiro lugar. Então, tudo pode acontecer durante o passar dos anos. Cardano não é qualquer projeto, é um dos melhores projetos que temos ali na atualidade. É questão de ficar de olho ou aproveitar ali a oportunidade, né, Cardano realmente é um criptoativo sério, traz soluções para o mercado em diversas áreas e isso ali pode ser um dos, digamos ali, fatores que façam com que Cardano exploda aí futuramente, né, no longo prazo. Então, galera, trouxe para vocês aí Cardano para que vocês entendam. Muitos de vocês não sabiam, mas aí você tem ali Charles Houskisson, né, Houskisson, participando também da criação, né, da cocriação ali do Ethereum e criando ali a rede Cardano, que hoje, né, digamos ali, é uma blockchain que tem ali por dever, né, que tem ali a vontade de superar tanto o Ethereum quanto o Bitcoin. Beleza, galera? Então, se você gostou, deixa aí o teu like, deixa aí no teu comentário se você acredita que ela pode superar o Ethereum e o Bitcoin no longo prazo, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, galera. Até o próximo vídeo!